Como é que é essa parada de ter essa confiança pra imitar e de conseguir... Mano, porque eu acho um bagulho bizarro, você tipo... Não, mas eu consigo fazer essa voz. Como, mano? O filme do ano. Mano... Jean-Claude Van Damme. Lembra desse cara? Sim. Jorge Ramos. Você treina, você... Como que você faz? É automático, eu não sei te explicar, cara. É um negócio meio doido. Mas o cara tem um botão. Caralho, mano. Desde criança... Por exemplo, eu fiz a... Não sei se vocês viram o quadro Na Fazenda, né? Sim, sim, sim. Aí me sacanearam que eu tava imitando o Rafael Portugal no Big Brother. Sim. Eu imito o Rafael Portugal. Imita? Porra, velho, e aí? Como é que tá, meu brother? Beleza? Caralho! Porra, beleza, amarradão. Beleza, brother? Beleza. Tamo aí. Aí. Falar uma parada pra tua. É assim, né? Caralho, igual assim. O Rafael é assim, velho. Eu imito mesmo. É. Pode deixar. Alô? Isso. De tanto que falaram, eu aprendi a imitar ele. Caralho, e tipo, você pega rápido assim, aconteceu. Teve alguém que você tentou e tentou e não consegue. Galvão Bueno, não consigo. Ei, Gabi, que tá relegando. É muito difícil. Falamos de palo alto agora. Vem pra cá. Vem cá. Denilson, não é esse, Gabi? Vai lá. Sai que é sua. Mas tá. Olha só. Não, não dá. É uma bosta. Eu reconheço. O que é bosta pra você é porque você faz muito perfeito. E quando você faz um... Eu gosto de fazer umas coisas que, assim, sei lá. Mas você imitou mal o Mauro e Júnior. Caralho. Sim, mas porque eu vi ele pessoalmente, aquilo ficou na minha cabeça. Eu fiz na rádio brincando e acabou. O Emílio viu e falou, pô, faz. Não, mas é tipo assim, não é uma imitação do Silvio Santos que já é mais esperado. Todo mundo faz. É muito esperado, né? Todo mundo faz. E qual que é a sua imitação melhor? Não sei, cara. Não sei. Eu tenho umas que eu gosto. A Maury adora. Marcelo, sem nem... Marcelo, meu irmão, como é que é o seu nome? Minha avó chorou muito pra ele morrer. MC Daler. Eu lembro que ele falava essa porra. Sim, sim. Então, deixa eu ver aqui. Ah, tem o... O Datena foi muito engraçado. O Datena. Como é que eu aprendi a imitar o Datena? Eu tava no carro e eu ouvia o Datena pela manhã indo pro Pânico. Na Rádio Bandeirantes. Eu ouvia muito o Datena, né? E... Aí um dia, cara, eu falei de Datena no carro. Só que aí me deu desespero, porque às vezes você fala automaticamente. Eu gravo. Pra poder ficar ouvindo depois, pra saber que musculatura na garganta eu uso. Pra melhorar. Não, não. É memória muscular. Sério? É, porque a garganta são vários músculos pra fazer as cordas vocais. Né? Então você tem que memorizar a musculatura pra... Aqui, ó. Atenção. Olha aí, ó. Aqui, ó. Do Steve Luiz. Steve Luiz é muito bom. Acerte o seu aí, que o arredondo meu daqui. Atenção. Está valendo. Salve, salve, amigos da Rede TV. Vamos aí, Série B. Caralho. Botafogo, Série B. Tô brincando, meu time. Quem tá na Série B? Mas caiu, né? Vamos botar isso, senão fica quieto. Aí eu comecei a imitar, né? Então foi assim, o Datena, eu tava no carro e o Datena... Só que eu imito o Datena do carro, do rádio. É um Datena diferente da televisão. É outro tipo de Datena. Que barbaridade, né? De brincadeira. Vai tomar no cu. Nossa. Prefeitura, nego, não faz nada, velho. Tá de brincadeira, ô, meu irmão. Acho que eu tenho aqui no meu celular, até hoje, a primeira imitação do Datena que eu gravei e fiquei ouvindo depois. Aí eu fico ouvindo o cara pra caralho, pra poder pegar a linha de pensamento dele, aonde ele respira, aonde... Caralho, que estudo, mano. É um estudo, cara. Eu falo, tudo tem estudo. Não adianta. Aí eu fico ouvindo o cara, meu, horas, horas, pra pegar a linha de pensamento, né? Aqui, ó. Faz uma pergunta pro Datena. Vai. Datena, como que você tá hoje, meu parceiro? Ah, tô uma aberta, né, velho? Tá de brincadeira. Por quê? Eu aguento mais. É porque o mundo é chato, meu irmão. Polícia aí, né? Com arma na mão. Que barbaridade, né? A barbaridade, o crime. Não para e eu não aguento mais fazer programa de polícia, né? Não para. O cara tá a ponto da vida. É, 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 é. Eu não aguento, né, meu irmão? Tá de paraçada, né? Você vê aí... Ele sempre é assim, né? Os números da violência diz aí. Que bosta de país que a gente vive, né, meu irmão? É de brincadeira. É o da Atena. E tem a contigação. É, tem a... Ah, é. Não tem ideia, ué. Caralho, imagina. Imagina, gente. Você chega na casa do cara e ele tá assim. Alô? Ouvindo... Não, ele tá ouvindo um monte de cara assim. Não, cara, essa aqui é a próxima imitação. É. Tá ouvindo o cara ali a... Tá de brincadeira. É uma barbaridade. O que o cara joga, né, meu irmão? Quero fazer Fórmula 1 agora, hein? É verdade, mano. Eu vou na raia. Eu acho que vai ser Galvão. Não falei nada. Ninguém ouviu. Na band? Não sei. Ninguém falou nada. Que barbaridade. Que barbaridade. Que barbaridade. Que barbaridade. Que barbaridade. Que barbaridade.